Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Tem que querer se tratar e a recuperação ela parte, a gente busca em cima de um tripé que é a fraternidade, que é o acolhido, ele se sente aqui acolhido mesmo, que é uma casa, é uma família, nós todos temos um vínculo bem mais de irmandade, então nisso ele se sente bem e aqui ele vem buscar a recuperação dele. De onde é que foi que tu veio? Montevideo, Uruguai. Montevideo, Uruguai. Conoci a través de um amigo, um amigo de consumo, de Uruguai, ele fiz o tratamento aqui. Depois tive um tempo sem ver a ele e ele um dia me procurou na Uruguai e ele falou para mim desta comunidade aqui em Brasil, eu estava em situação de Uruguai e ele chegou a minha família, falou com minha família, a minha família estava disposta a ajudar e ali depois eu vim para aqui. A tua família ainda está lá no Uruguai ou está aqui já no Brasil? A família está no Uruguai, está lá no Uruguai, pai, mãe, irmã, irmã e sobrinha, estão todos lá. Com que idade mais ou menos tu começou a usar esse tipo de drogas? Como é que tu sentiu a primeira acolhida aqui na sociedade? Ah, foi muito bom. Eu nunca senti saudade, nem me sinto como se fosse minha casa, esse lugar. É um lugar muito bom. Eu já me sinto que formo parte desta casa. das famílias, sabe, dos irmãs, porque todos os dias estou fazendo algo. E a verdade é que sinceramente não tenho que reclamar, nem tenho que falar nada realmente deste lugar, nem do Brasil. Ainda penso ficar aqui e não penso voltar para Uruguai, penso fazer minha vida aqui. Aqui com as atividades, isso tem te motivado também a dar esses passos mais adiante? Me motiva todos os dias, eu tenho as atividades, mas, mais que nada, me ajuda a ocupar a mente, mas procuro fazer cada atividade, cada setor que eu tenho que fazer, fazer como se fosse minha casa. casa, se eu tenho que limpiar o banheiro, limpiar como se fosse o banheiro minha casa, se eu tenho que cocinar, cocinar como se fosse minha casa. Porque hoje e durante muito tempo, este vai ser minha casa, entendeu? Então, hoje procuro realmente fazer tudo como se fosse minha casa, cuidar tudo como se fosse minha casa. O momento que a tua família te vê novamente recuperado, tu vê esse momento, tu sonha com esse momento? Eu sonho, sim, não é um sonho, mas é uma meta, é uma das metas que eu tenho, que agora, depois de Natal, venga para o ano novo minha mãe para aqui, sabe passar comigo, e meu pai já tem uma idade que está um pouco velho e aposentado, minha mãe também, sabe? E eu... pode ser um desejo, num sonho mais de ficar limpo um tempo, entendeu? E poder estar aí para... não sei se estar aí do lado dele, porque eu vou ficar aqui, mas se um dia eles telefonam e precisam algo, poder estar aí, estar limpo, ser um filho, entendeu? Um filho bom. E poder ajudar a eles, porque muitas vezes eles precisaram, de repente um filho, eu estava usando droga, estava na rua, estava em qualquer coisa, entendeu? Hoje... hoje desejo, acho que quando eles tenham seu último tempo, entendeu? Que eles podem contar comigo. Como por muito tempo eu contei comigo. Então tá, cara, obrigado por nos receber aqui e fazer esse relato, e que é super importante até mesmo para as pessoas daqui de Itapes conhecer. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.